Hoje vamos comentar uma questão de Direito Tributário, do tema Legislação Tributária. Vamos ao enunciado da questão. Assinale a opção correta. Alternativa A. Alternativa B. O Sistema Tributário Federal é regido pelo disposto na Constituição Federal de 1988, em leis complementares, em resoluções do Congresso Nacional e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. Alternativa C. O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Constituição Federal de 1988, em leis complementares, em resoluções do Senado e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. Alternativa D. O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Constituição Federal de 1988, em leis complementares e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, em resoluções do Senado, nas constituições, em leis estaduais e em resoluções do CONFAS e em leis municipais. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está incorreta, porque o sistema tributário nacional é regido pelas resoluções do Senado Federal e não do Congresso Nacional, conforme afirma o enunciado da alternativa, além das outras resoluções enunciadas. A alternativa B está incorreta, simplesmente porque utiliza erroneamente a expressão sistema tributário federal, no lugar de sistema tributário nacional, que é o correto. A alternativa D está incorreta, porque não inclui na enumeração das normas que disciplinam o sistema tributário nacional as constituições estaduais, que integram esse rol. A alternativa E também está errada, porque incluiu no rol das normas que disciplinam o sistema tributário nacional as resoluções do CONFAS, o que não é verdadeiro. A alternativa correta é a alternativa C, pois seu enunciado transcreve o rol de normas que disciplinam o sistema tributário nacional, conforme o artigo 2º do Código Tributário Nacional. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!